Clássico dos clássicos da China, né? Um dos melhores jogos que a gente poderia pedir é esse. É, o clássico clássico, assim, LGD e Invictus Gaming tinham um histórico muito bom, mas DK não fica atrás, né? Mesmo com a época ali sem Mushi, sem Ice Ice Ice, eles eram monstros também. Mas, do histórico recente aí, DK e Invictus Gaming estão mostrando dota demais. Duas equipes muito... É, o DK não perdeu pra ninguém até agora, né? O DK começou muito, muito bem. Não perdeu nenhum jogo. Alliance, Empire e MVP passaram reto pelos três. Enquanto isso, o ID teve que jogar tie-break, teve aí um tempo muito mais difícil. Mas, chegaram até aqui, vão enfrentar o seu maior rival e vão ver como é que eles se viram. Ó, gostaram do que viram, hein, PDS? Naga acabaram aparecendo. Naga pra Invictus Gaming. O... Nossa, DK nem pensa duas vezes, né? Deixou escapar Invoker, que pode ser do Mushi, Invoker do Ice Ice Ice, que é pior ainda. Invoker do Ice 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 e o Centauro do Mushi de novo, provavelmente. Centauro do Mushi. Tá difícil bater na DK recentemente. Tem até uns dados interessantes aqui. Antes, em 2013, Invictus Gaming levava vantagem nas partidas contra DK. Mas, nesse ano, parece que virou o ano, DK atropelou a Invictus Gaming em todas as partidas. Eles ganharam praticamente todos os jogos. A última vez que perderam de partida importante foi em 7 de janeiro, que foi na Red Bull. Na ECL, o Red Bull. Jogou que foi 2x0 pra Invictus Gaming. Depois daí, DK ganhou praticamente tudo. Perderam uma ou outra partida, eu acho que na fase de classificação da Star Ladder. Se eu não me engano, foi apenas uma partida que eles perderam pra Invictus Gaming. É, eles ficaram em segundo... Quarto no grupo, a DK. Aham. Quarto no grupo, mas depois... Ganharam tudo... Ganharam tudo depois disso. Ganharam totalmente tudo. É, depois atropelaram tudo. Mas desse histórico contra a Invictus Gaming. Então, tão levando tudo. Tão numa fase muito boa. 3x0 no grupo, sem nenhuma dificuldade. Mas agora, na chave dos vencedores, começa a colocar tudo à prova. É, pessoal. E pra quem tá se perguntando como é que vai ser essa chave, vai ser mais ou menos assim. DK vs ID, quem perder, enfrenta o vencedor de MVP e Navi. Então, teremos provavelmente Navi contra DK ou ID. E Alliance vs Evil Dynasys vai pegar o vencedor de Empire e Hawkskiss. Então... Eu pensei que a gente teria, né, Alliance vs Navi, talvez, na Lower, melhor de 1. Não. Não teremos. Não teremos. Pelo menos não tão cedo. Deixar um pouquinho mais pra frente, né? Exato. Lembrando que a Lower, são só as primeiras duas rodadas que são melhor de 1. Então, Empire vs Hawkskiss e MVP vs Navi é melhor de 1. A próxima rodada também é melhor de 1. DK vs... O perdedor aqui da Winners, contra o vencedor do jogo anterior. Mas depois já é a pequena final e a final da Lower. As duas são melhor de 3. São poucas equipes, então já é, na verdade, a final da Lower's Bracket, né? Melhor de 3. Que vai ser bem rápido. Vou pegar rapidinho. Agora são 8 equipes, então... Passando isso daqui, quem ganhar essa daqui já é a final da Upper's e depois já vai pra grande final. Já vai pra grande final com o jogo de vantagem. Melhor de 5 com o jogo de vantagem. Exato. Melhor de 5. Não existe melhor de 3 com o jogo de vantagem, pessoal. Não caiam nisso. Não existe. Lugar nenhum. Quem faz campeonato melhor de 3 com o jogo de vantagem... Não, peraí, né? Tá na hora de rever os conselhos. Tá na hora de rever os conselhos. Exato. Bom. Voltando agora a DK com o seu... Dazzle. Pensante, pegando esse suporte, pegando o Dazzle. Sempre muito bom com o Centauro. ID foi pro Ancient Apparition. No meio do caminho. Interessante a escolha do AA pra eles. Vamos ver o que mais que eles vão botar por aqui. Nature's Prophet do YYF. Pequeno combinho global, né? Combinho global vindo pelo ID. Centa Apparition, Nature's Prophet... Não sei se vai aparecer um Zeus por eles. Não, não. Eles não vão pro Huê Total. Mas ainda tem Spectre disponível. Então, é Spectre. Mas nada é Spectre no mesmo time, né? É ganância. É muita ganância. Mas se tem equipe que consegue fazer isso daí, é alguma equipe chinesa. Mas acho que não. Contra a DK, ele já tem Centauro, já tem Invoker. A pressão vai vir muito forte em cima deles. E vamos ver o que eles pegam pro Burning. Será que eles vão pegar o Lone Druid de novo nesse jogo? Eles que já fizeram uma vez. Pode ser interessante. Seriam dois carries de Resplendor aí, um contra o outro. Se bem que a Naga cresce um pouco mais no fim do jogo, né? Ela tem as ilusões, faz o Split melhor. O Lone Druid puxa mais rápido, mas... Vamos ver. Vamos ver qual que será a escolha da equipe da DK. Qual que será o seu carry. O que você vê aqui o Mushi pegando... O Mushi... Aliás, o Lan pegando pro Burning. O Lone Druid eu não vejo aparecendo. Eles podem ir pra algo mais confiável, como o Lifestealer. Eles já estão acostumados a rodar Centauro junto com o Lifestealer. É muito, muito forte. Antimede? E depois fica faltando só o último forte deles. Mas, nossa senhora. Tá, tudo bem então. Links do Burning aparecendo. Cara, eu tô torcendo pra ver o Antimede do Burning nesse torneio ainda. Ah, difícil. O Antimede não encaixa nesse meta. Em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum, lugar nenhum. Se você quer alguém pra late game, alguém pra ficar forte... É Spectre, é Naga e Orflin. O Antimede... Não, não tem jeito. Bom, mas o Clinkz do Burning tá bom. Porque ele apareceu quatro vezes e ganhou três vezes. De quatro partidas e acabou ganhando três aí o Burning com esse Clinkz. Vai ser interessante se ele consegue expandir isso daí pra cinco. Clinkz que... É muito bom contra o Prophet. Consegue dar esse Snipe. Consegue parar esse Split. Se ele terminar a sua Orquídea cedo. E também é bom contra a Naga. Novamente. É o mesmo papo do... Do... Do Prophet. Pegou na Orquídea. Foca com... Com o Bombardear. E consegue matar. O negócio é... Tem que tirar o farm inicial. Eles têm que abrir espaço. Pra... Ele tirar seus itens. Pra ele tirar pelo menos a sua Orquídea já. Ah, mas eu acho que o Burning não vai ter... Não vai ter problema pra achar espaço pra farmar. Desculpa. Se ele tiver contra o Nature's Prophet. Ele pega a finalização sem problema nenhum. Se ele tiver contra uma Trilane. É só a DK jogar essa Trilane com ele. Ancetaparition. Rubik. Mais um pela equipe do... Gaming. Eu... Eu acho que o... Ah, não sei se uma Mirana. Eles poderiam botar a Mirana e fazer uma trilha avançada contra o... Clinks. Você tem uma dupla muito forte, Rubik e a... Enquanto isso, pela DK, eles têm o Dezo. Será que eles vão pegar um Shadow Demon? E fazer uma Trilane com o Centauro? Eu imagino que a Invictus Gaming tava pensando num Lifestealer. Que pra ele seria muito, muito bom. O Lifestealer é um herói que faz muita coisa. Com poucos níveis e level. Ele consegue participar ali junto com a Set Apparition. Rubik ficaria muito forte. E eles já pegaram o Clinks pensando nisso. A flecha de fogo que passa por cima da fúria deles. Interessante o ban de Axe por eles. Porque, querendo ou não, a Invictus Gaming já fez isso uma vez. Colocando o Axe no Lul. E eles atropelaram a equipe adversária. E fica agora pra equipe do Invictus Gaming. Quem que eles vão pegar? Eles vão realmente pra uma Spectre? Eles vão pra um Morphling? E aonde que... Se por acaso eles pegarem esses dois, eles vão ter que achar espaço no mapa. Pra uma Naga, pra um Nature's Prophet, e pra alguém mais pesado. Vai! O quê? O quê? Dekaa! Mipo! What? Mipo? É o Mipo Support. É o Mipo Support. O que é o Mipo Support, cara? Mas o que? O que é isso? Esse é o medo que toda a equipe tem contra a Dekaa. Porque eles usam qualquer herói. Qualquer herói. Mas eles usaram uma vez e perderam com esse Mipo. Aham. Mas eles têm a arma. Isso é o que é importante. Eles têm a arma e têm a capacidade pra fazer isso dar certo. Dazzle com Mipo é uma trilane interessante. Cara, é o que o Goblet falou. Pior coisa do mundo de jogar contra a Dekaa. Você não sabe o que eles vão fazer. É exatamente isso. Você não tem... Não tem ban suficiente pra você destruir a equipe da Dekaa. Não tem. Jamais você vai conseguir banir tudo. É difícil. É difícil. Ah, eles vão puxar Dodemon, né? Fazer o combinho lá. Beleza. Bonito. Não. Não. Mipo pra... Mipo na cara deles. Mipo na cara deles. Você... Foi bonito de ver agora a cara do Lan. Ele tá tipo com um sorrisinho de canto de boca assim. Depois que ele fez o draft. É tipo... Ninguém esperava por isso. Mamaiá aqui com... Com o seu Mipo. Mipinho suporte aparecendo pela Dekaa. E por último apareceu o Storm. Mas ninguém tá nem aí pro Storm. O Storm foi uma escolha muito boa da equipe do IG. Colocar isso. Aham. Poder brigar. É. Você precisa de alguém que controle muito rápido. Eu acho que principalmente esse Mipo. Porque o Clinkz, ele... Normalmente ele faz... Vamos lá pra evolução do Clinkz. Ele tem opção de fazer mão de Midas, anel da alma, blink, orquídea. E uma BKB inevitavelmente aparece nele. Então a BKB anula completamente toda a equipe do Invictus Gaming. Mas você controlar, explodir esse Mipo o mais rápido possível. Que ele na posição de suporte. Dificilmente vai ter item, vai ter status. Mas quem vai explodir o Mipo no outro time? O Storm? O Storm. O Storm consegue explodir. Você controla, puxou, bateu o dano ali, o Ultimate do Nature's Profit. Você explode a cabeça dele. Mas vai ter um Storm numa Trilane que não vai ter nível tão rápido. É outro agravante pra Invictus Gaming. É, o Storm aqui na Trilane. Ferrari com ele. Teremos o Lu com a Naga no meio. Lá em cima, o IOF com o seu Profit. Temos... É um Mipo... Não, não, não. Peraí. Temos o Musha aqui em cima do Centauro com o Land Dezzle. E teremos uma Dual Lane de Klinkz e Mipo. O que o DK tá fazendo? Tá fazendo o Dota. Eles querem realmente refazer o Dota, né? Recriar ele do zero. Mas olha a Runa. Burning. O Burning vai na solo com o Klinkz. E vão deixar o Centauro farmar. Interessante, interessante, interessante. Mamaya já tá subindo. Foi pra Trilane. Falou, Burnist te vira. Eu acho que eles pensaram que... Que a ID ia fazer uma Trilane avançada. Pra parar esse Klinkz. Eles tentaram rotacionar e não deu certo. E não deu certo. Tanto que o Mipo subiu muito cedo. E você vê o Lan descendo agora. Eles trocam os suportes pra reagir ao que a ID acabou fazendo nesses níveis iniciais. Com essas escolhas de... De Lane. E no meio, aí sai sai sempre do trabalho pra formar em cima dessa Naga. Ele que foi... Tá indo pra Quas... O X? Não, o X-Orte mesmo. Só não tá com dano. Tá com Quas aí, então não tem muito dano. Quando voltou, pelo menos, os jogos recentes. Tem aparecido muito invoker de Quas-X-Orte. Muito, muito, muito mesmo. Voltou aí a... A ser a moda. Enquanto isso o Lan tá aqui no meio, pensando na vida, querendo agressivar. Não sei o que ele tá fazendo ainda não. Não se decidiu... Num papel pra ele. Roubar a runa. Consegue roubar uma runa. E o Burning vaza da lane dele. Mas ele vai fazer o quê? Tentar agancar o meio? O que o Burning vai fazer? Parece que a DK fez um draft bonitinho, mas não sabe onde encaixar ele. Tentar matar a Naga. Mas demorou. Mas... Como? Não tem controle no Clintz. Dezel tem o toque venenoso. Tem que ser combado com as habilidades do invoker. Bateu uma onda de frio, eles tem o dano suficiente pra matar. Tem que ser perfeito. Acho que eles rotacionaram. Foi exatamente isso que você falou. Eles estavam pensando que eles iriam agressivar. Não agressivou. Então pronto. Rotaciona todo. Mush, tá level 3? Tá feliz? Agora vai embora. É, mas o Burning vai começar muito tarde essa lane. O YF já tá nível 4 já. E olha o Mamaya indo pra cima. Nível 3 nesse Mipo. Queria pegar. Acaba errando a rede. E agora o Mush vai ter que descer lá pra baixo. Tá nível 3. Só o YF já tá muito bem nesse jogo. E olha a rotação no meio. Vamos querer pegar o SSS. Quem tá aqui por trás é o Chuan e o Faith. Olha a rotação de smoke também da DK. O Mush por ali. Vai todo mundo se achar. Chuan por trás. Vai dar de cara com o SSS. Tem esse Nese nele. Joga pra longe. Fala, sai daqui. Onda de frio no Chuan no entanto. Pisão era de dois rumens. E o First Blood do Mush. O Chuan não tinha pra onde correr, sinceramente. Não tinha pra onde correr. Então eles acham um pouco seu jogo, mas... A diferença de farm entre o Storm e o Clink. 23 a 10. Nha. Olha o Mush onde é que ele tá. Exato. Ele achou o Faith. Ai, sai, sai. Ai, se mata com o raio solar. Rapidamente a DK fala. Beleza. A gente perdeu no pouquinho de espaço. Vamos achar. Vamos achar matando, vai. Mush encontra o Faith. Explode o Faith. E o Ferrari já tá quase nível 6. Você falou da experiência menos pela Trilane. Ele tá abandonado lá embaixo, né? Exato. Não tá precisando ficar com o suporte do lado. Enquanto isso, mamaiá nível 3 no seu Mipo. Aliás, cadê o outro Mipo? O Mipo verdadeiro tá aqui no meio. O Mipo falso tá lá em cima. Tá certo. O falso são todos verdadeiros. São cópias perfeitas do Mipo. Aham, aham. É tudo uma ilusão, cara. Enquanto isso, lá em cima, chuando no TP pra segurar a torre. Eles vão querer parar esse push. Sabe que Clinkz leva a torre muito rápido. Não quer deixar a DK voltar nesse jogo. Mamaiá vai pra cima. Prende por aqui as árvores. Não vai deixar essa lane fugir. O IYF tá querendo defender. Naga aparece por ali com suas ilusões. E eles dão uma recuada. Burny vai levar uma corredeira na cara? Provavelmente. Ah, bateu. Nada demais, no entanto. Naga aqui sempre bem chato com essas ilusões, né? Bem, bem chato. Tava muito esperto ali com a movimentação do Mushi. Recuou na hora certa. E o Ferrari. Nível 6 pra ele. Aissai, sai, sai. Você é o alvo. E o Aissai, sai. Você vai morrer. Chega uma Maia por trás. Mushi tá por ali. Vai conseguir pegar a Naga. Tem a canção. Consegue utilizar. Vai embora o Lua. Com oito pontos de vida. Oito pontos de vida. É o suficiente. É o suficiente. Exatamente isso. É o suficiente. Achei que ele não fosse conseguir utilizar essa canção, mas... Saiu ali perfeito. É, a arma de dois gumes aí nível... Se fosse... Se tivesse nível 5, o Mushi tinha matado. Se ele tivesse com a arma de dois gumes nível 3, ele tinha matado. Mas não, tava nível 2. E saiu viva a Naga. Lá em cima. Querer pegar o OHF. Mais uma vez, Shuan tá por aqui pra ajudar a defender. E olha o farm do Burning. Já... Já alcançou aí o... O Storm praticamente. Lá embaixo, o Mushi. Tá procurando alguém. Queria alguém pra iniciar em cima, mas... Queria o Faith, na verdade, né? Queria o Faith. Vai farmar um pouco por aqui. Enquanto isso, o Storm voltando da base. Vamos ver se ele procurou outra gank. Ele tá indo direto pra sua Orquídea. Tem isso, né? Vai ser uma briga de quem tira a Orquídea primeiro. Porque o Burning também consegue se livrar. O que isso é? O Burning vai fazer a Laenvy? Pula a Orquídea? Vai pra Neo da Alma e Blink? Não, acho que o Orquídea é muito importante contra a equipe do ID. Principalmente com essa escolha do Storm. Storm pulou em cima de você, você silenciou. Ele pode silenciar alguém, mas se ele for silenciado, acaba sendo pior pro Storm. Estão pensando em ir no Mushi, mas tem o M1 ali preparado. Se a Mamaya tá por ali, rede no Ferrari, consegue responder. O pisão erra, é congelado. Vai ser morto? Não, vai ser não. Tentando correr. É finalizado pelo Ferrari, mas tem o Mipo atrás dele. Usando o finzinho da sua mana. Ferrari calculou perfeitamente essa jogada e vai embora. Usou o finzinho da mana aí pra passar pelo rio e consegue fugir. Bela jogada. Bela, bela jogada. Pontos no Vortex elétrico. Feito pra ele. E olha, Ice 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 com a mão de Midas. Apesar da equipe do Invictus Game estar com os dois maiores patrimônios. O Tricor ali, os três principais da equipe do DK, estão logo atrás. E você comentou, Burning, você dá um espaço pra ele, ele acha a farm em qualquer lugar. E a Mamaya. Vai acabar sendo pego, ele não tem puff. Um segundo, tá morto. Tá morto, tá morto, tá morto. O Mipo acaba caindo. DK entregando algumas mortes bobas por aqui, a gente pode dizer, né? Mas e olha no meio o Ferrari. Quer pegar o Ice 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 de novo, dessa vez ele não vai conseguir. Já dá uma recuada aqui o Invoker, ele tá tentando recuperar o seu jogo. O maior problema, na verdade, da DK é que o Lu tem o maior patrimônio do jogo. O Lu tá formando muito bem nessa naga. Ele que tá 1 barra 0, né? O PK tem que aproveitar esses momentos. A naga sem mana, sozinha lá no meio. Tem o Ferrari ali dando o apoio, né? Tem, dando o suporte, mas... É, tem o Ferrari ali, é bem complicado. O Mushi, bom, tem a debandada. E tá quase de blink, eles vão esperar a blink do Mushi. E lá em cima o Burnie vai levar a torre. Ele que não tá atacando com a flecha flamejante, por quê? Quer puxar mais devagar? Não quer gastar mana? Vai chegar o Storm. Hum, se o Storm tivesse negado. Se o Storm tivesse negado, meu rapaz. Burnie que tá com 2.124 de ouro. Tá cheirando a blink. Isso não, cajado do Oblivio. Cajado do Oblivio. No entanto, Mushi agora com a sua blink. Completa a blink desse Centauro. Então ele tem sua iniciação. Storm. O que que tá vindo pra ele? Tudo? Não. Um cajado só. Um cajado somente. Ele tá um pouquinho na frente do... Do Burning. Porque... Não, ele tá igual o Burning, na verdade. Tá empatado. Ice, Ice, Ice. Indo pra uma Necro de primeiro item. Interessante. O Ice, Ice, Ice indo pra Necro. É boa essa Necro. Porque tem heróis muito dependentes de mana do outro lado. Botou isso lá em cima. Ferrari sendo pego. Mushi faz um excelente uso da blink. Consegue matar. Mas então. A Necro... Vai conseguir queimar essa mana. Seja do Storm. Seja da Naga. A Naga precisa da mana pra usar. Usar a corredeira. Usar as ilusões. Poder cantar. Storm. Vive da sua mana. Então... Sempre bom pra isso. Pra poder ter um pouco mais de push também. Uma excelente escolha aqui. Vindo pelo Ice, Ice, Ice. Fora o dano, né? O dano é sempre bom. Exatamente. O Bambela escolha, ele já tá com uma mão de midas. Acaba sendo a evolução natural de alguns invokers. Tem uns que simplesmente ficam com a bota de velocidade marrom e esquecem o cajado da força. E a força do Mipo suporte é porque ele consegue pegar níveis muito rápido com esse Mipo. Já tá nível 6 já, ele. Bom, se bem que ele tá igual os suportes da outra equipe, né? Não tá tão na frente, não. Mas tá com 1.300 de ouro. Tá caminhando pra blink aí, o Mamayá. Ele vai fazer uma blink crua no Mipo. Mas vai fazer a blink. Qual o papel do Mipo é esse? É... Blincar ali, jogar puff e jogar rede pra tudo que ela... Vai encontrar o Lua. Pegou a Runa na cara dele. Mas agora explosão de gelo. Não vai bater. Debandada gasta. Ele vai embora. Ele vai embora. Não vai querer trocar por aqui, não. O Mamayá tá formando lá embaixo. Tem o Burn farmando lá em cima. Ele que tá de Orquídea completa, quase. O Burn tá de Orquídea completa, quase. Superou. Ultrapassou o Ferrari. Ultrapassou com gosto ele. 5.100 de patrimônio contra 4.300. Ferrari deu aquela brecada. Quem tá muito bem, continua bem, é a Naga. É o Lua. 2.500 de ouro. Pergunta é... Mushi. Vai pra... Vai pro cachimbo, sim, ou claro? É... Certeza. É... Nesse jogo, né? Tem Storm. Vai ter Naga de Resplendor. Tem explosão de gelo. O melhor item que ele faz aqui é o cachimbo. Cachimbo contra a Ascent Apparition é excelente. É, exato. Mas talvez é uma PKB própria. Quem sabe. Ele não tem tal coisa diferente. O IYF... Só tem a Midas até agora. Não conseguiu ter tempo pra crescer direito nesse... Nesse Profit. O Mushi vai encontrar. Achou o Profit. Blincou. Aonde? Hã? O que? Ele tá escondido. Ele tá escondidinho ali. Ele viu o Profit e falou... Não, não. Não quero. Ele tava indo guardar, pelo que parece. Tem uma sentinela nele. Ele vai brincar aqui em cima pra guardar? Né? Né? Guardou aqui atrás. Burning. Ele tá indo guardar agressivo. Que agora o Burning tem Orquídea. Então ele vai procurar seus adversários. Vai querer iniciar. Faith vai ser pego. Raio Solar. Você não sobrevive, meu amigo. Você não sobrevive. E tá aí a Blink do Mipo. Completa pra ele. E vão levar a Torre do Meio também. Vão querer pelo menos. O IYF chega pra defender. Não tem muito com o que contribuir até o momento. Pode tentar desviar os Crips no máximo. Ferrari tá lá embaixo. Tem um TP, no entanto. Pode chegar pra Teamfight. Burning invisível. Eles botam uma Sentry. Ele tem que tomar cuidado na hora de iniciar. Chegando por trás agora o Mushi. Vai pular em Ken. Ele quer por ali. A Naga consegue stunar. Orquídea em cima dela. Não gastam porque não tem canção. Não precisa gastar. Conseguem matar. Ferrari vai pra cima. Burning agora silencia ele. Fala não, rapaz. Não vai fazer nada não. Ele consegue pelo menos levar o Mushi. Mas ele morre imediatamente depois. DK comprando boas brigas. E olha o Mamaya. Achou o Chuan. Explodiu o Chuan. Vai pegar nível 10 agora. E vai ter 3 Mipinhos. Nível 10. Ele tava com o mesmo nível dos outros suportes. Só tava só. E agora tem 3 Mipos. Tem 3 Mipos. Ele tem nível 10, cara. Se você bater. Se você bater. São 3 vezes 140 de dano. Se você bater o Puff. Vindo do nada. Agora se pelo menos 2 Mipos já estiverem do lado e pegar o Puff. É uma habilidade que tem um dano. Que você explode o Ancient Apparition e o Rubik. Antes deles perceberem o que aconteceu. É muito difícil você conseguir executar e fazer um Mipo suporte certo. São pouquíssimas equipes. A equipe do Fnatic de vez em quando. No Tail. Mas ainda é muito fraco. Porque o ganho de atributos do Mipo é ruim. Então você precisa do resto da equipe dando essa ajuda pra ele. Abrindo o Sport. Abrindo espaço pra ele conseguir pegar isso daí. Mas do jeito que o M.M.Y. Tá jogando até agora. Do jeito que a equipe da DK tá jogando até agora. É, e vão levar a torre de baixo. Bem tranquilamente, viu? Verne, bombardear. Flash flamejante. Torre some. Consegue levar isso daqui. Será que ele vai uma BKB agora? Provavelmente, né? Provavelmente. Aí não vai ter quem controle ele. Mas também ele vai ficar isolado no ult da Naga. Tem que tomar cuidado com isso. Se bem que provavelmente não vai deixar nem a Naga voltar. Acho que ele vai uma Blink primeiro. Depois pra BKB. Será? Tá indo aqui pra lateral. Ih, Blink. Blink. É a movimentação que a equipe do DK tem. A presença no teamfight. A iniciação. Absurda. É, Blinkzinho aí. Que... O próprio ADK, né? Perdeu pro... 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 Pro Blinks. Do... 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 Eternal Envy. Ele falou vamos brincar e... Meu amigo, não teve como segurar. Dois maiores patrimônios que estavam na equipe do Invictus Game no começo da partida. Agora é da DK. 8. 8.000. 8.000. 8.100 no SSIS. 8.100 também nesse... 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 Lá embaixo o Mushy realmente indo pra esse cachimbo. Caso com o Capuz da Audácia completo. Enquanto isso, o Burning vai encontrar o Lu. Vai ficar invisível mais uma vez. Ele recua. Manda as ilusões pra frente. Lá em cima temos o Prophet escondido no canto. Naga que tá com muito medo desse Clinks. Muito medo desse Clinks. Dá pra perceber. É palpável o medo. Enquanto isso, eles vão levar o Rocham. Necro 3 pra Ice Ice Ice. Vai chegar por ali o Burning. Já tem uma Maia tancando também. Aliás, o Burning parece que não vai... Olha o explosão de gelo. Tem que tomar cuidado com esse dano. Alguém vai chegar pra ir junto. No entanto, o Ferrari tá indo pra cima. Ele vai querer responder, mas já caiu também, né? Já caiu. Vamos ver pra quem que eles acabam deixando. Parece que vai ser pro próximo pro Burning. Não, vai ser pro Ice Ice Ice. Vai ser pro Ice Ice Ice. O Shun tá por ali. Tem que tomar cuidado. Se bem que o Mushy também não tá perto pra iniciar. E o Burning tá aqui por trás sem a ult. Vai acabar agora, na verdade. Capuz da Audácia completo pro Mushy. Um pouco mais de resistência. Enquanto isso lá em cima... Meccans completa pro Mipo. De onde que ele tirou uma Meccans? Do mesmo lugar que ele tirou o level 11. Você tem o suporte da sua equipe que tá level 11 já. Enquanto da equipe adversária tá level 8 e level 7. E ele tá com 60 finalizações. Também tá farmando bem. Também tá farmando bem aqui, mamãe. E ele vai lá embaixo. Vai levar mais uma torre. Puxa muito rápido o Klinks, né? Isso aqui não tem nem tanto dano assim ainda. Vai conseguir levar essa torre. Lá em cima, Mushy chega pra segurar. Roubou o que? O Rubik, ele só quer negar a torre. Mas ele vai fugir. Não vai querer se matar pra negar. Rubik, eu roubou a arma de dois gumes. É bom, mas pro Rubik... É realmente uma arma de dois gumes, né? Ele vai tomar muito dano. Ele usa isso quando tiver certo a morte desse suporte. Ou se vai ser muito valioso ele bater pra pegar um alvo como o Burning ou o próprio Mushy. Senão, não tem por que ele gastar esse negócio. E olha o Burning, indo pra o que parece ser uma Yasha. Não vai BKB, não. E a Orquídea completa pro Storm só agora. O Ferrari demorou 20 minutos pra terminar essa Orquídea. E 20 minutos pro Respondedor do Lua também. O Respondedor chegou no momento onde eles já tem a Meccans e daqui a pouco vai ter o Cachimbo do Centauro. Nossa, o YYF brincando de Ward ali em cima. Então, agora é achar espaço. Não tem jeito. A equipe do Invictus Gaming tem que botar essa Naga pra farmar. Não dá ainda pra ficar forçando teamfights. Tem que fazer gank igual como eles estão fazendo lá em cima. Uma smoke. Mas a equipe do DK tá muito esperta. Eles sabem que a Invictus Gaming tá precisando disso. E que tem potencial, né? Pra dar essa gank sem a Naga. É, e eles também não vão dar espaço. Não vão dar abertura. Tem ninguém lá em cima. Ninguém, ninguém, ninguém. Tá todo mundo no meio. O resto tá lá embaixo. Vai chegar o TP do Profit. Eles vão tentar dar uma bait, né? Ser de isca. Mas o time da DK não vai cair. Continuam puxando lá no meio. Mushi pode usar a arma de dois gumes à vontade. Porque tem a cura do Lã. E a Naga aqui vai tentar defender com o seu Resplendor. Não será o suficiente, no entanto. Tá dando um dano decente nos suportes. Mas o Lã já se cura imediatamente contra isso. E o Bunny vai levando mais uma torre. Eles estão puxando lá em cima. Bate a fura da natureza. Tem que dar uma pequena recuada. Tem que tomar cuidado com esse dano extra. E olha, a torre de cima sendo puxada. Fortificação utilizada. E aqui no meio também vai ser gasta. Eles vão voltar para defender. Mushi por ali. Quer iniciar. Faith acaba errando o pisão. Tem que ativar o cachimbo. Será que ele consegue? Consegue usar no último segundo. Mamaya por trás. É para cima do Ferrari. Consegue controlar o Faith. Bunny brincando para cima dele. O YF vai ser o próximo. Não tem TP para esse Profit. Tá morto. Dois por um a troca. Orquídea parando o TP do Profit. Não deixou ele para lugar nenhum. Troca boa aí para a DK. Eles perdem o Mushi. Mas levam esse Profit. O problema é que a Naga ganha um pouquinho mais de espaço. Mas é um pequeno espaço. Pequeno, pequeno espaço. O YF que teve que ir para o Ceto Fantasma para ser bem defensivo. É um item que anula por completo o Burning. Mas o Burning, ele... Hum... Essa lâmina da lacridade pode virar Difusal. Exatamente. Eu pensei nisso agora. Será que é Difusal? E olha o Burning. Está preso aqui no canto. Naga consegue levar a torre do meio. O Burning fica invisível. E a Difusal não seria boa só por causa disso. A Difusal seria boa também porque vai se livrar... Vai queimar a mana muito rápido do Ferrari. Se você não ferra ele silenciando ele, você ferra ele deixando ele sem mana. Será? É mais para comer a... É, é Difusal. Custível e Cetro Fantasma. É Difusal. É Difusal. O Burning falou... Ah, maior counter de Clink é Cetro Fantasma. O que eu faço? Difusal. Enquanto vocês vão levar mais uma torre. Cai a torre de cima. O invoker acaba levando. Já tem a Travels. Já tem mais 2.100 de ouro. Muito grande o SSI nesse jogo. Dentro de todo mundo, a equipe do DK continua abrindo vantagem. Experiência 12.000 de vantagem para eles. Quase 10.000 de ouro. Quase 10.000 de ouro. Todo farm da ED está na Naga e não é muito. E você pensa, né? Ah, invoker foi solo meio. Então por isso que ele está level 14. E de repente, uou, um suporte level 14. Mipo. E está com o Vlad completo agora. E é Difusal também do Pinch também. E ora lá embaixo, Storm sendo pego. Storm sendo morto. E vocês... Tudo certo, cara. E aí, Pocotó. Brotou. Pocotó brotou, minha gente. Eu estou no jogo. Tem uns 15 minutos já. Mas eu estava terminando de comer minha sobremesa. Que bonito. Mamaiá por aqui agora. Continua puxando lá embaixo. O AF tenta segurar com a Fura da Natureza. Ice, ice, ice. Necro 3 para ele. Lan. Vamos ver se ele tenta... Vai tirar a armadura do time adversário. Se eles vão querer ir para cima. Está por aqui o Mamaiá. Achou o Chuan. O... O... O rede não pega, né? O Cajado da Força acaba salvando. Ele está morto. O Cajado da Força salva. O Raio Solar também não consegue combar. Foi um pouco longe demais agora. Um pouquinho longe demais. Mas força, explosão de gelo. Força, explosão de gelo. O Radian's middle tower has fallen. Burn. Orquídea. Lâmina Difusora. Mushy com mais 2.300 de ouro. A E.D. tem que comprar tempo e tem que comprar espaço. E você vê. A Naga está conseguindo crescer. Passando burning já aqui, o Lua. Então a Naga está conseguindo crescer. O problema é, PDS. Quantos itens tem que tirar essa Naga? Então. Porque está com um item de farm por enquanto. Bota de teletransporte. Opa. E resplendor. O E.F. vai embora daqui. Cadê a rede? Chegou tarde, Mamaiá. O E.F. é abusado, hein? Abusado. Mas então, Naga. Não tinha nada de valioso. Mas perder o... É sempre bom, né? Para a equipe adversária pegar isso daí. Mas a Naga vai precisar de uma Manta. E eu acho que vai precisar de uma Tarraski. Para conseguir enfrentar a equipe da DK. Que está muito grande. Está dando muito dano. Burst vindo pelo Ice 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 ali. Que já está com todos os pontos no Exhorting. O Raio Solar bate para 475 de dano puro. Mais o Almôndega Flamejante ali na cabeça da Naga. E uma vez que silenciou ela. Fica difícil, né? Acabou. E olha o Necro. Indo para cima do Schwanzer. Extremamente chato. O Ferrari tenta brigar. O IOF está por ali. O sustento fantasma. E correm. Correm. Correm dali. Burning. Lâmina Difusora. Orquídea para ele. Vamos ver qual é o próximo... Talvez crítico. Talvez uma Cristalis. Pony? É. Eu acho que até uma BKB não seria uma má escolha. É, BKB ainda cabe, né? Mas a resistência, exatamente. Se quiser para a resistência. Dependendo do BKB não é o Burn, ele gosta de farmar. O menino pode atirar até uma escade. Apesar de não ser... Vai dar um pouco mais de slow. Não vai ter problema nenhum com a Difusora Blade. Não acumula. A flecha flamejante. É bom que as três habilidades iam com o Balma em cima da outra. Então não tem problema. O Schwanzer se forçou para o lado e ele deu e brincou para o outro. Alguém tinha falado no chat... Você falava que o Schwanzer podia pegar a arma de dois gumes. Ele realmente, né? Só que ela é mágica e ele tem a passiva dele para dar aquela reduzida. Só que na época ele não tinha upado a passiva. E mesmo assim, né? Um Gubi que reduzir 20% de dano de 400. Não é lá... Não fica lá tão... Ele morre do mesmo jeito. Eu quero ficar de conta. Ele tá uma dano. Ele tá uma muito dano. Aquele relógio bugado, né? Do Rocham. Ou é algum pet que tá por vir que o Rocham vai demorar 4 minutos para nascer? É verdade. O que é que esse... Será que vai mudar para 4 minutos? Prévia? É a segunda vez que eu vejo já. É, prévia do novo pet. Agora vai para até 4 minutos. E olha o Mushy. Achando o YYF lá embaixo. O raio solar vai bater. Consegue levar o Prophet ainda não. Mas ele se prende com o Seitauro. Tá sozinho. O Mushy por aqui agora. Não ativa o cachimbo. No entanto ele tá bem Tucky. Mamaya por trás. Mechas utilizado. Ele explode mesmo assim. Lindo como vindo pelo Ice Ice Ice. Vai conseguir cantar. Canta nada. Canta nada. Canta nada. Burning consegue levar mais um. Vai atrás do Ferrari. Double kill para ele. E o wipe em cima da ID. DK explode a equipe da ID. O Ice 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 controlou muito a Sanaga. Daí jogou a onda de frio. Ela não conseguiu cantar. Mamaya batendo com todos os seus mipinhos. Bela execução. E o Ice 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 que deve acabar de fazer aquela refresher. O potencial que ele tá agora. Serviu. Ou ele vai refresher ou ele vai visor. É. Acho que uma foice seria melhor pra ele nesse ponto. É que ele tá controlando tão bem. Eles tão jogando tão bem. Que ele continuar impondo o jogo dele. Numa teamfight que ele manda dois meteoro. Cria lá. Manda tudo. Tem que mandar duas vezes. Seria também bom. Vamos ver. O Shunk vai cair agora. Que rápido. Por sinal. Mipo indo. Mipo tem 3.200 de ouro. É a Agarins dele quase pronta. Gente. O patrimônio de Mipo é bugado. Mas eu acho que ele tá na frente do Prophet. O que você acha o P10? Ele tá... Deixa eu ver. Ele tem o quê? 2.000 da Vlad. 2.000 da Nenkins. Com 2.000 da Adaga. São 6.000. 7.500 com a bota. 11.000 de patrimônio basicamente. É. Ele tá... É. Ele tá acima do Nature's Profit. Com certeza. Tá acima do Profit. Deve estar com 11.000 de patrimônio. Tá com pau a pau com o Centauro. Tá pau a pau com o Centauro. Hum. E ó. Vai no SSS. Vamos aí. Partiu com um pouco mais. de Desable. Cara. Mipo... Tá enorme. 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 E foi ele que pegou a Edge. Foi ele? Foi ele. Foi? Foi ele mesmo. Não tá nem aí a equipe. Pega aí. Se mata aí. Vamos brigar. Porque ele tá dando muito dano. Ele que tá controlando os suportes. Nesse último Teamfight lá embaixo. Ele por muito pouco não salva o Mushi. Mas você tem Mipo que vai soltar a rede pra tudo que é lado. Aí de repente morre. Volta soltando a rede pra tudo que é lado de novo. Dando puff. Puff aqui. Puff e acolá. Ele tá batendo muito agora. 4 mil de ouro. 4 mil de ouro pra esse Mipo. Quantas finalizações ele já tem? 152 finalizações. Virou um carry aqui. Uma maya. Falou. Eu não quero mais ser suporte não. Cansei nessa vida. Tem mais farm que o Bunny. Em quantidade LH. Exato. O Bunny que parou de farmar. Ele parou de farmar. Ele tirou essa lâmina da difusora e não farmou mais. Tá só esperando. Alguém pra gankar. Alguém pra matar. Ele que tá 5 barra 0 barra 4. Ainda não caiu nesse jogo. Ainda não caiu nesse jogo. E Agnes ponta no Mipo. Temos mais um Mipinho. Tá vindo ele no Galo. É. Tá vindo mais um Mipo no Galo. Tá vindo mais um Mipo. É. Não é Cegonha que traz o bebê. É o Galo. É o Drodo. É o Drodo. Agnes completa pra esse Mipo. A arvorezinha passou ali pelo entregador. Acho que se eles olharam a Agnes e falaram. Pô. Sério. É sério isso. Foi engraçado. Porque o Drodo realmente dropou um Mipo a mais. Exato. É Cegonha do Dota, cara. É Cegonha do Dota. Lível 19 pra esse Mipo agora. Tá enorme. A Naga tirou uma manta pelo menos. Ela tá achando que é só Starcraft aqui, né? Drop de Medvec. Não. É drop de Drodo agora. Mipo neles. Mipo neles. Enquanto isso, o DK finalmente pensa em entrar nessa base. Mipo vai puxando no meio enquanto, né? Fazendo esse Split. Uma Blink pro Chuan. Finalmente, ó. Mais logo oito de mobilidade pra ele tentar se posicionar melhor na Team Fight. Ilusões da Naga sumindo mesmo assim. Não tão resistentes ainda. E o time da DK vai recuar, pelo visto. É. Os Mipinhos já foram embora. Vão puxar lá em cima. Recuando aí a equipe da DK. Então, com uma vantagem de 15 mil de ouro. 20 mil de experiência. Esperar essa Tarraski do Mushi que tá faltando só o amplificador de vitalidade. Depois eles podem puxar sem problemas. E o interessante é o que o Burning vai fazer ainda. 3 mil guardada. Ele que tá esperando sua próxima escolha. Não é? 3 mil e 300. Normalmente, BKB é uma escolha excelente. Seria isolado no meio da Team Fight, no entanto. Então, tem que tomar cuidado com isso. Pode ir pra uma Dédulo de cara. Uma MKB. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas se ele ficar isolado na Team Fight, ele bate o andar do esqueleto e corre. Quem vai ter dano suficiente pra matar? Não, mas mesmo assim, né? Mesmo com a Gema, ela vai ter que, então, guardar essa rede pro momento certo. Storm que acabou de tirar uma BKB. Storm acabou de tirar uma BKB. E o time da ID vai querer puxar e brigar? Lan, tá sozinho por ali. Ele tava indo fazer o quê? Burning brincando agressivo. Tem que tomar cuidado. Vai dar de cara com o Ferrari. Tenta correr. Utiliza o adanche, mas ele já tava longe. Já tava muito longe. E a ID recua. Mais uma vez a ID recua. Lá embaixo, dando TP ao Lu pra conseguir farmar. Começando a sua Tarraski. Por mais que a DK esteja muito na frente. Eles estão 30 mil de experiência na frente, tá? Tá. Então, por mais que eles sejam muito na frente. A Naga tá crescendo. A Naga vai ter uma boa Team Fight aqui. Eu acho. Tem muito tanto. Aproveitar agora o Aedes. 30 segundos. Querem puxar ao meio. Não conseguindo. O Mipo poderia estar lá em cima com suas ilusões, né? Puxando isso daqui. Defendendo isso daqui. Não tem nem o Mipo lá na base. Nem o Mipinho. Mushy vai pra defender e eles querem brigar no meio. Lu. Indo pra Tarraski. Burning. 3.900 de ouro. Não sou o próximo item ainda, não. Ele que parou de farmar faz um bom tempo. Enquanto isso o Prophet... Nossa, o Prophet tá até agora só com a sucesso do Fantasma. Tirou uma Leclo 3. Comprou o ar. O Prophet tá muito fraco pra um Prophet. E... Olhem o ouro do Mamaya. Já tem 3 Mipos de novo. Coracinha. Tá no rito... Tá no rito... Tá no rito agora, né? Ele tá no rito... Ele tá no rito da Naga. O Mipo tá no rito... Quase no rito da Naga, o Mipos. Ele tá com 4.64 por minuto. Né? A 100zinha é menos que a Naga, mas... Bom... Pro Mipo que começou com o suporte... E a BKB do Burn. BKB finalizada pelo Burn. Vai pra essa resistência. Vamos ver o que o Mipo vai fazer. O que vocês acham que ele faz? Coraça agora. Coraça? Lembrando, pessoal, que essa série é uma melhor de 3. Então, não saindo daí... Teremos ainda, no mínimo, mais um jogo depois desse. E logo após, teremos aí... E... Voltindo esses versus... Alliance. Arteezy versus Loda. Basicamente. Pequeno exército da E.D. Puxando aqui embaixo. E a DK não consegue chegar na base. Esse é o problema pra DK, viu? Eles não conseguem chegar na base da E.D. Não conseguem entrar. Não é nem entrar. Não chegar mesmo. É a Naga, né? Quer lembrar a Naga, segura bastante. E ela lá embaixo. Tem que fazer um split em duas frentes pra conseguir entrar. Ferrari vai pra cima. Munch é o alvo. Mamaya tá dormindo pela lateral. Ele ativa o cachimbo. BKB pelo Ferrari e vai embora. Ativa a BKB e corre o Ferrari. Falou não, não, não. Valeu. No entanto, o Naga agora com o maior patrimônio do jogo. A Naga tá monstruosa. Monstruosa. E o Munch comprou alguma coisa? Ah, Munch não. Desculpa. A E.D. BKB pra ele também. Completa agora. BKB do A.D. A E.D. A E.D. A E.D. Eu acho que a equipe da D.K. Tá indo pelo caminho certo. Porque precisam desses itens aí. Então. O Burning tá pronto. Fechou o item defensivo. Ice 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 tá pronto. Também já fechou esse item defensivo. O Munch tem toda a vida que ele precisa. E o Dezzle agora também. Acabou de completar a Agonins dele. E não. O Mipo foi pra Tarraski. Tarraski. Interessante também. Tarraski. Mas ele não foi ainda. Mas ele vai, né? É. Ele comprou a receita. Eu tava clicando numa cópia. Eu não tinha visto. Eu imaginei a... O Tarraski vai ser melhor individualmente ele contra a equipe da Invictus Gaming. A Coraça daria essa redução de armadura em massa que mataria o Storm muito rápido. Esse Itaura tá fazendo acho que Chivas, não? Ou isso. Bom, uma das duas. Mas a Chivas também vai ser bom. Eu tenho um fight pra finalizar. Dezzle que tá de Agonins agora. Dezzle com a Agonins. Bunny com o queijo. Aliás, quem ia pegar o queijo? Mushi? 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 Pegou o queijo. Ele está com todo o rito do Dota, na verdade, né? Quando eu tenho o Dezzle, eu tenho uma Agonins. Tá bem, Agonins. Você tá com bastante farm espalhado pelo time. Eles estão bem fortes. Mas essa Naga ainda preocupa. Essa Naga ainda preocupa. Burning, não sei se ele vai ter todo esse dano, não. A DK precisa achar algum espaço pra conseguir puxar uma linha. Porque o Split Push da Invictus Game, eles estão jogando muito bem. Utilizando essa Smoke aí. Olha o Burning. Agora foi visto. Blincou pra longe, no entanto. O Chuan pra cima dele. Ele tem a BKB. Consegue ativar e vai virar. Ferrari, Chuan, focando os dois. Vai levar o Chuan. Consegue levar um. Consegue levar mais alguém. O IYF vai acabar caindo. Eles viram no Burning. E ele se vinga dos seus adversários. Lição do dia. Não fiquem na dúvida na hora de iniciar, garotos e garotas. Não fiquem na dúvida na hora de iniciar. Vai pra cima, vai pra cima. Quer matar, vai matar. Fica nesse meio a boca. Morre. Morre, morre, morre. Contra um Burning, né? E a equipe do Invictus Game não destruiu a onda de Crips. E isso facilitou pro Ice Ice Ice. Bota de teletransporte nos Crips que tava atrás e pronto. Fez o serviço. E olha lá embaixo. Ferrari não tem BKB. Vai ser silenciado. Vai ser morto. Difusão em cima dele. E o Burning da Pick-Off. E as Chivas do Centauro. E as Chivas do Centauro. Tem Bebeck no Storm. Tem Bebeck no Storm. Não tem Nanaga. Não tem Nanaga. Ela completou o quê? Taraski e Difusão. Difusão pro Lu. Muxi. Taraski e Chivas. Monstruoso rapaz. Mamaiá na linha de frente. Já gastaram o Cachimbo. E não entraram na base ainda. Eles tem que parar as ilusões da Naga, né? Não dá pra deixar ela desviar tudo. Necro 3 agora utilizada. Vamos querer forçar. Necro contra Necro. Mamaiá na linha de frente. Brigando por aqui. Explosão de gelo vai bater. Ele tem que recuar. Já tomando um bom dano. E a ilusão sendo chata. Mas Bunny consegue levar rápido essas ilusões. Relativamente rápido, né? Mas ele também tá sem mana. Tem que tomar cuidado. Mechas utilizada. Cadê a botinha de mana? Vai vir pelo Lan. O I.Y.F. tentando defender. Só tem essa Necro 3 até agora. Mas tem 4 mil de ouro. Muxi quer ir pra cima. Eu não sei como que eles derrubam o Muxi. Sinceramente. Taraski e Chivas. É, é muito difícil. E a Pipe, né? É, e a Pipe. E a Pipe. Tá com 75% de redução de dano físico e 47% de dano mágico. E 3 mil de HP. O cara aí tá com quase 9 mil de HP efetivos. Pra dar uma olhada friamente. Mais ou menos. É, ele tá com... 7 mil. 7 mil. É. Esse é o meu número mais sincero. Um número um pouquinho mais sincero. E olha agora o Ice Ice. Maelstrom pra ele. Tá faltando dano pra entrar nessa base aí. Tempo que limpar esses crisps mais rápido. Precisamos de mais dano. Maelstrom. O Muxi impede que o Muxi... Deu o dive, né? Deu o Leroy Jenkins e pule lá no meio. Porque se o Muxi pular ali no meio, ele pega os dois tranquilamente. Eles não sempre... Eles estavam defendendo em volta da base... Da torre. Mas tavam sempre os dois de suporte muito perto um do outro, né? Tanto ali o Schwann quanto o... O Faith. Mas se eles pulam lá... Cara, ele leva os dois muito rápido. 900 HP num... Num Ascentre Aparition. É... Dois tapos no Muxi. Pra que ele não sei que startar, porque a Rádio S impede. O bom da... Da Mael que vai dar aquela moral. Um pouco mais de maniária. 3.500 de ouro agora pro Burning. Já tomando um bom dano o Lã por aqui. Mas ele vai se curar e vai ficar tranquilo. Olha, agora foi um dia de rirar essa torre. Consegue levar essa torre. Já forçam ela de cara. Você vê que o Mipo vai fazendo split. Então meio que dá um counter nesse Profit, né? Ele faz o split do outro lado. Já é bem chato contra o Profit. Tá chegando agora a próxima onda. Eles tem que parar a ilusão pra não deixar desviar. Consegue levar rápido. Ela que pode ir uma borboleta agora. Cachimbo gasto. Naga sem ilusões. Vamos focar a barraca. Vamos focar a que não se cura principalmente. Vamos levar muito rápido. Caiu já. Indo pra cima agora o Mamaya. Querendo brigar. Ativo as BKBs. Mas cadê o alvo? Cadê o adversário? Mipo sendo focado. Ferrari vai pra cima. Cova arrasa no Mipinho. Puxa focando o Faith. Consegue levar um. Mipo sai vivo. Desça por trás. Burning brincando. Agressivo. Leva o YYF. Vai querer agora o Lu ou não? Vai embora daqui o Burning. Levaram o meio. Pode acabar caindo. Temos um novo sub. Muito obrigado, rapaz. Dependentivo é o nome. Burning agora. Cova arrasa em cima dele. Sobrevivendo o máximo que ele pode. Mas ele cai. Ferrari, no entanto, agora é focado. Ferrari é morto. O YYF vai pegar a gema. Mas eles perdem mais uma torre. E agora o buyback do Ferrari. A canção do Lu. Vão querer brigar. A Cachimbo tá de volta, no entanto. Vão ativar e vão pra cima. Mushi. O YYF por trás. Ativa o Cachimbo. Ferrari. Some dali. Não faz nada. Esse Storm. Mushi quer ir pra cima. Burning tá de volta. O YYF. Certo o fantasma onde? Tem lâmina difusora aqui, rapaz. Aqui é difusão. Aqui é difusão, meu amigo. Eles vão pra cima do Burning. Dando bom dano. Os ilusões da Naga não duram dois segundos. Contra o Mushi e o Mamaya. Vão focar T4 agora. DK acabando com esse primeiro jogo. Demorou, demorou, demorou. Mas agora eles levaram. Conseguiram levar as T4 já. BKB ativada. Lu sendo focado. Mamaya não cai. Lã não deixa ninguém cair. Que jogo desse Dezle. Naga tá de volta. Ela dá o buyback. Não tem Ferrari. Vai finalmente morrer o Mipo. Demorou muito pra ele cair. E a DK falou, dane-se vocês. Focamos o Ancestral. Levamos esse jogo. Partida número 1. Vai pra grande DK. E termina ali com 50 mil de vantagem de experiência. Fazia tempo que eu não via uma vantagem tão absurda. E faz tempo que a gente não vê um jogo que é o Ancestral caindo.